Mas nós temos alegria, o privilégio, a oportunidade de dedicarmos esse tempo especial para Deus agora no final do nosso dia também, buscando a sua face, a sua presença, estudar aqui a sua palavra para juntos aprendermos aí mais da sua vontade para a nossa vida também. Receba na sua casa nessa noite o abraço de Deus, o abraço do céu, a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, na tua família, que você possa sentir-se abraçado e amado pelo Cristo também nessa noite. Nós estamos nos encontrando todas as noites e para estudarmos um pouquinho sobre a vida de Jesus, sobre os eventos que antecederam ali a sua morte, a sua paixão e hoje nós vamos continuar então o nosso estudo. Um abraço para todos vocês e que Deus acompanhe e abençoe a todos nós, tá bom? Vamos à Bíblia então? Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, nós vamos ler a partir do verso 36. Mateus 26, a partir do verso 36. Se você já achou aí, você consegue ler comigo o título aí, que está escrito assim, ó, Jesus no Getsemane, não é isso? É isso, né? Você sabe que os evangelhos foram escritos por quatro pessoas, né? Quatro evangelhos diferentes nós temos. O evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João. São quatro os evangelistas, tá bom? Dos quatro evangelistas, Mateus e João foram discípulos diretos de Jesus, foram apóstolos. Eles são um ou dois dos doze, não é verdade? Lucas e Marcos não foram discípulos diretos. Essa parte do texto que nós vamos ler nessa noite, é uma parte em que Jesus está no Getsemane e ali existem três discípulos que acompanham ele, que é João, que é Pedro e Tiago, tá bom? Então, só Pedro presenciou de fato essa cena, né, dos quatro evangelistas. É interessante que o único evangelista, o único evangelho que não tem esse relato é o evangelho de João. Não é interessante? Será que foi porque João tinha vergonha de relatar? O Espírito de Deus suprimiu isso lá no evangelho de João, para não lembrar João do que aconteceu aqui nessa noite. Mas enfim, vamos lá, abra sua Bíblia no evangelho de Mateus, capítulo 26, e acompanha comigo na sua casa a partir do verso 36, tá bom? Então, Mateus 26, a partir do 36. E eu leio aqui. Antes de eu ler, só para a gente se contextualizar aqui, tá? A semana se passou, Jesus foi algumas vezes a Jerusalém, tá? Aqui, o que está acontecendo aqui, está acontecendo na quinta-feira à noite. A noite que antecede a prisão de Jesus, a sua crucifixão, a sua morte. Jesus, antes de entrar no Getsemane, ele já havia ceado, ele havia lavado os pés dos seus discípulos, ensinando a lição de humildade, a necessidade de a gente se purificar na água de Deus. Jesus, após lavar os pés dos discípulos, também havia ceado com eles, e depois de cearem, eles se dirigem a esse local chamado Getsemane, e aí nós nos encontramos no texto dessa noite. E o texto diz assim, em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro, e aos dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui, e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se com o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja feita como eu quero, e sim como tu queres. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, nem uma hora pudestes vigiar comigo, Pedro, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Pedro, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez eles dormindo, porque os seus olhos estavam muito pesados. Deixando eles novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos, e lhes disse, ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora, e o filho do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Queridos amigos, queridos irmãos, de todas as cenas do Novo Testamento, certamente, essa cena aqui, esse evento aqui, ele é contado como os mais dramáticos. O texto não consegue por si só, traduzir toda a angústia, e peso que estavam sobre o Cristo. Quando nós pensamos na Páscoa, quando nós pensamos na morte de Jesus, é inevitável, que a gente pense na cruz. A cruz se tornou um símbolo, fundamental do cristianismo. Quando a gente pensa em Páscoa, pensa em Cristo, lá está a cruz. Quando você vai para a sua igreja, lá está a cruz, não é assim? Contudo, queridos, uma coisa é verdade. Se não existisse Getsemane, não existiria a cruz do Calvário. Porque embora os eventos posteriores, tenham levado a consumação, da morte de Cristo na cruz. É no jardim dos Getsemane, que a decisão de Cristo, foi ratificada em favor da humanidade. Agora, algumas perguntas aqui, para a gente estudar junto o tema dessa noite, tirar algumas lições para a nossa vida. Primeira delas, o que é o Getsemane? Talvez eu esteja falando para alguém que está começando a conhecer a Bíblia, está tendo os primeiros estudos da Palavra de Deus. Então, eu peço paciência aos demais, para a gente poder estudar cada um dos detalhes do texto, para a gente entender completamente aquilo que o texto quer transmitir. Bom, Getsemane era um jardim que ficava ali, junto ao Monte das Oliveiras, no pé do Monte das Oliveiras. Era um lugar comum de oração de Jesus. Jesus, quando ia a Jerusalém, ele geralmente ficava ali, hospedado na casa de lá, do Maria e Marta, que era em Betânia, a três quilômetros de Jerusalém. E constantemente, ele ia e voltava para Jerusalém. E o fato é que Mateus, Marcos e Lucas escrevem sobre esse evento. E eles vão dando, um vai dando detalhes que o outro não deu. mas o fato é que um dos evangelistas fala que era costume de Jesus orar naquele local. A palavra Getsemane significa a prensa do azeite. Era o local onde as azeitonas eram prensadas para que delas pudesse ser extraído o azeite. Esse é o significado da palavra Getsemane. E de fato, aqui a gente vê Cristo sendo pesado, prensado, né? Carregando, na verdade, sobre si o fardo da humanidade, o fardo do pecado da humanidade. Era um lugar comum da oração de Jesus. E aqui, um parêntese importante. Alguns lugares na Bíblia, eles são marcados porque foram locais de oração. lembra disso? Jacó orou em Betel, aquele lugar ficou marcado como o local da oração. Essa aqui é a casa de Deus. Aqui Jesus, ele ora no monte, no jardim de Getsemane. Outras grandes orações da Bíblia têm a sua marca, o seu local. E seria muito importante, muito oportuno que você tivesse um local costumeiro onde você tem liberdade para buscar Deus em oração. Aquele local onde você pode abrir o coração para Deus, onde você pode ser você, onde você pode derramar a sua vida. Aquele lugar especial que fica marcado na sua vida, na sua história, como lugar onde a bênção de Deus foi ouvida, a oração de Deus foi ouvida e a bênção de Deus foi concedida. Permita-me compartilhar uma experiência que vivi durante esse ano. A minha filha fez 15 anos e nós tivemos a oportunidade de enviá-la para estudar lá no IACS. E quando eu cheguei no IACS, o meu coração se encheu de alegria, porque eu lembrei de algo muito oportuno. Logo quando eu entrei na igreja, na década de 90, ali no final da década de 90, em 99, eu fui batizado, me tornei um co-portor e agora eu virei um co-portor estudante. Eu me lembro que eu fui a um curso de co-portagem ali no IACS. Não havia a igreja do IACS ali em Taquara. Não havia calçamento ali na igreja, havia só igreja e uma árvore. E eu me lembro que diversas vezes durante aquele curso, ainda de madrugada, eu acordava e ia lá na frente da igreja e eu orava para Deus, pedindo que Deus abençoasse a minha vida. Que Deus cuidasse de mim, que Deus me abençoasse, cuidasse do meu futuro, afinal eu queria estudar. E dependia totalmente dele para isso. E aí a vida foi acontecendo e 20 anos depois eu pude voltar àquele local e quando eu cheguei naquele local eu lembrei do lugar secreto de oração. E a primeira coisa que eu fiz com a minha filha, com a minha esposa e com o meu outro filho foi levá-los ao mesmo local onde 20 anos eu havia feito a primeira oração. Agora para agradecer a Deus por seu cuidado e amparo pela minha vida. Um lugar costumeiro de oração. Vocês têm um pastor zaço aqui que é o pastor Henrique, né? E o pastor Henrique tem um costume muito bonito, ele tem um pelego de ovelha e ele fala que no pelego de ovelha ali é o local de oração dele. Quando ele precisa lavar a alma, quando ele precisa abrir o coração, quando ele precisa buscar Deus e colocar a vida de alguém nas mãos de Deus é para aquele lugar que ele vai. que você possa ter um local secreto de oração no seu lar. Se você não tem, que você possa criar esse local de oração para que ele seja oportuno, para que você possa visitá-lo, revisitá-lo muitas vezes, para que você perceba que toda vez que você for aquele local, a presença de Deus também vai estar ali. Agora, por que que existiu o Getsemane, né? Por que que existiu o Getsemane? O Getsemane, irmãos, ele é um acontecimento histórico de uma conversa que existiu lá na eternidade. Vamos lá? Vamos entender isso aqui? O Getsemane, ele é um acontecimento histórico de uma conversa, de um compromisso que aconteceu lá na eternidade. Antes de Deus criar o homem a sua imagem e semelhança, é muito provável que ele tenha entrado em conselho, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. É muito provável que Deus Pai tenha falado, vamos criar o homem, alguém a nossa imagem e nossa semelhança. E talvez o Espírito Santo ou o próprio Filho tenham falado assim, mas Pai, se criarmos o homem a nossa imagem e semelhança, ele vai ter que ser livre. E se ele for livre, ele vai poder escolher não aceitar o nosso amor. Ele vai poder escolher, ele vai ser ele para rejeitar a nossa oferta de vida para ele. E se isso acontecer? Perguntou uma das pessoas da eternidade. Então, prontamente, o Filho falou, se a humanidade escolher viver longe da vontade de Deus e por acaso se rebelar e pecar e precisar morrer, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e eu me disponho a morrer por cada um daqueles que nós iremos criar. O Getsemane só existiu porque Deus, ele é um Deus de amor. E de todas as bênçãos que Deus nos deu como homens, talvez o maior deles tenha sido a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, não é verdade? Deus não nos criou robôs, porque Deus não duela com o seu caráter, Deus de fato nos criou perfeitos e essa perfeição incluía a liberdade de escolha. Deus não criou a gente assim, Arley, você gosta de feijão? Sim, senhor. Arley, você gosta de arroz? Sim, senhor. Arley, você prefere arroz ou feijão? Sim, senhor. amor, não. Deus não nos criou assim, Deus nos adotou com a capacidade de escolha, a liberdade de escolher, porque Deus só aceita um relacionamento de amor. E só pode haver amor onde existe liberdade. Então, Deus nos criou livres, com a capacidade de decidir, de amar. e você sabe que nós estamos na situação que estamos porque um dia a humanidade escolheu viver longe de Deus. Adão, por uma atitude talvez impensada, Eva, cedendo a tentação ou engano, desobedeceram a Deus, comeram do fruto proibido e como Deus havia combinado com eles, o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Para que eles não morressem naquele dia, um cordeiro morre como símbolo do cordeiro de Deus que viria a morrer um dia, eles não morrem naquele dia, mas eles têm que passar pela morte. Mas para que eles não tenham que passar pela morte eterna, o Filho de Deus se oferece como substituto da raça humana. Então, é por isso que alguém já disse a seguinte frase, antes de Deus dizer haja luz, Deus já tinha dito haja cruz. e o Getsemane ele só existe porque um dia Deus de amor resolveu nos criar, nos criar perfeitos, nos criar livre, porque o amor só pode existir onde de fato há liberdade. Não existe amor onde existe opressão, não existe amor onde existe obrigação, o amor existe onde há liberdade e por isso Deus nos fez livres. E é por isso que o Getsemane existiu. O Getsemane ele é a arena, ele é o local da batalha mais terrível que a humanidade já experimentou. porque nessa noite foi a noite da decisão plena e completa de Cristo em morrer em favor dos homens. E eu gostaria de extrair com você três lições aqui do nosso encontro com o Getsemane nessa noite. A primeira lição que eu quero extrair aqui é sobre a nossa necessidade de orar. as maiores vitórias de Cristo as maiores vitórias de um cristão da igreja de Deus não são conseguidas pelo nosso estudo pela nossa eloquência pela nossa sabedoria mas as maiores vitórias que nós temos nesse mundo são as vitórias que a gente consegue quando a gente entra na sala de oração com Deus. É ali quando uma fé submissa se lança aos pés do Salvador coloca a vida diante dEle e é ali onde a gente encontra vitórias. E Deus algumas vezes vai dizer sim outras vezes vai dizer não algumas vezes vai dizer espera um pouco mas todas as vezes que você for à sala de audiência de Deus Deus sempre vai estar disposto para ouvir a oração Ele sempre vai ouvi-la e sempre vai fazer aquilo que é melhor. Por que nós oramos tão pouco então na verdade? Existe um poema que fala assim tudo aquilo que não é Deus depende totalmente de Deus repito tudo aquilo que não é Deus depende totalmente de Deus é por isso que nós assim como Cristo seguindo seu exemplo nós deveríamos constantemente ir ao lugar costumeiro da oração para ali derramar nossa vida o nosso coração para ali abrir o nosso coração confessando nossos pecados a nossa indignidade a nossa pequenez mas para ali também perceber se amado pelo céu perceber se cuidado por Deus quantas vezes você já esteve aflito quantas vezes você já esteve perturbado angustiado e aí você se lembra desse local especial que é o local da oração e aí você desiste de tudo todos os outros recursos se ajoelha dobra os seus joelhos busca um lugar calmo e agora você ora a Deus você abre o coração a Deus você derrama as suas lágrimas diante de Deus e quantas vezes isso já aconteceu com você você levanta da oração o problema continua lá mas a sua maneira de perceber o problema já é diferente porque você se colocou nas mãos desse Deus maravilhoso então a primeira lição que nós aprendemos do jardim de Getsemane é a lição do dever que nós deveríamos ter de orar mais a oração irmãos ela não muda Deus porque Deus não pode ser mudado a oração pelo contrário muda a gente porque ajuda a gente a entender a vontade de Deus ajuda a gente a perceber aonde precisamos mudar aonde precisamos crescer é por isso que quanto mais orarmos mais semelhantes a Deus nós seremos as tentações da vida também são vencidas na sala de oração de Deus Jesus ele decidiu ir à cruz ou permanecer na cruz antes mesmo dela acontecer porque ele já estava acostumado então as tentações não são vencidas na hora da prova é na sala com Deus que você resolve isso e resolve isso muitas vezes antecipadamente Jesus sempre ensinou a orar e aqui no texto ele fala assim olha se não pudesse ser feita a minha vontade que seja feita a tua vontade mas isso aqui não é uma coisa inédita na oração de Cristo lembra disso quando ele nos ensinou a orar lá no Pai Nosso tão costumeiro para todos nós ele já ensinou seja feita a tua vontade aonde? assim na terra como nos céus então a vontade de Deus fazer a vontade de Deus então Jesus estava caminhando para uma decisão importante diante de uma decisão importante não ouse tomar uma decisão importante na vida sem ter certeza que você colocou essa situação diante do altar de Deus que você buscou Deus em Deus sabedoria em Deus graça em Deus poder para poder ser atendido naquilo que você precisa a vida nos apresenta inúmeros dilemas em todos eles você pode colocar a sua vida nas mãos de Deus para que ele possa atender segunda lição que nós aprendemos aqui do jardim do Getsemane ou no nosso encontro no Getsemane é que toda alma humana toda alma humana anela por simpatia humana Jesus era 100% Deus mas também era 100% homem e ele viveu a sua humanidade de maneira plena e aqui no jardim do Getsemane a gente encontra um Cristo que ansiava por um ombro amigo um Cristo que ansiava por uma palavra de fortalecimento um Cristo que ansiava por uma palavra de incentivo um Cristo que ansiava por alguém que orasse junto dele então esse anelo por simpatia humana ele é inerente a todo mortal todos nós temos esse anelo pela simpatia humana e o que nós podemos aprender disso no Getsemane seja você a resposta a essa necessidade de alguém seja você a benção que alguém está precisando seja você a palavra de fortalecimento de ajuda de elogio de incentivo que os outros precisam todas as vezes que você lança uma palavra de incentivo e fortalecimento espiritual e um elogio sincero a alguém você está sendo boca de Deus transmitindo paz amor a graça a bondade de Deus para as outras pessoas e esse é o aspecto maravilhoso do cristianismo que aquele que teve sede ele foi a Cristo ele se saciou da água da vida ele não apenas se sacia da água da vida ele agora se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna alguns dias atrás eu visitei um colega pastor e aí depois de a gente conversar um pouquinho eu falei assim para ele pastor eu queria falar uma coisa para você eu me sentiria muito bem sendo pastoreado pelo senhor eu percebo que você é um homem de Deus que Deus fala para você e se eu fosse sua ovelhinha se eu congregasse aqui na sua igreja eu me sentiria bem em ser a sua ovelha me sentiria bem cuidado me sentiria bem amado me sentiria protegido e bem guiado porque eu sei que você é um homem de Deus e eu percebi que esse meu colega abriu um sorriso e eu percebi que isso fez bem a alma dele a vida dele esse colega está passando por lutas por dificuldades e eu sei que essas palavras de incentivo foram uma bênção na vida dele e Deus chama a gente para ser essa resposta Deus está chamando a gente para ser a resposta ao anseio por humanidade que as pessoas tem todo mundo tem por isso seja a resposta no seu lar no trato com a sua esposa com o seu esposo no trato com os seus filhos incentivando fortalecendo eu sei que como pai a gente tem que repreender a gente tem que corrigir a gente tem que orientar mas como pai a gente também pode amar como pai a gente também pode elogiar como pai a gente também pode agradecer e digo mais também como pai a gente também pode pedir perdão para os filhos porque todos nós erramos e as vezes a gente passa dos limites na educação dos filhos também e não é feio pedir perdão para os filhos na verdade é um ato nobre e quando Deus pede para a gente ser essa resposta de anelo por humanidade dos nossos semelhantes o que Deus está pedindo é que a gente seja gente nobre que a gente seja gente confiável Deus está pedindo que a gente seja ombro amigo para alguém Deus está pedindo para a gente para a gente ser alguém em que as pessoas possam confiar em que as pessoas possam contar um segredo em que as pessoas possam se abrir e fazer um pedido de oração Deus está chamando a gente para ser gente nobre resposta de Deus na vida das pessoas bênção de Deus na vida dos outros Jesus estava orando estava angustiado estava triste estava aflito carregando sobre ele o peso dos pecados de toda a humanidade e a Bíblia fala que por três vezes ele vai em busca de auxílio com seus amigos é no jardim da oração do Getsemane que Satanás criava ali ou sugeria ali inúmeras tentações ao Salvador Satanás ele diria de que adianta você morrer pela humanidade um dos teus discípulos te vendeu um outro discípulo muito próximo de você vai te trair e Satanás insinuava essas coisas até o Getsemane Cristo poderia voltar Cristo poderia retroceder Cristo poderia deixar o homem pagar o preço por seus pecados voltar ao trono do Pai e continuar vivendo na glória de Deus do céu Satanás o assaltava com insunações relacionadas aos seus amigos aos seus companheiros Cristo se levanta ele busca na figura humana auxílio ele busca na figura do amigo um apoio um incentivo e por três vezes ele não encontra talvez seja por isso que João não tenha registrado esse evento no seu evangelho uma falha de João o discípulo amado então querido a história do Getsemane nos ensina que nós devemos ser gente nobre resposta ao anelo de Deus por simpatia sabe as vezes a gente várias pessoas estão com necessidade de orar tem necessidade de salvação e eu fico pensando assim se aquele meu familiar dependesse da minha oração para ser salvo veja não é a oração que salva mas se alguém dependesse da minha oração para ser salvo essa pessoa se salvaria? se alguém dependesse da minha oração para sair do hospital essa pessoa sairia? se alguém dependesse da minha oração para alcançar uma bênção conquistar um objetivo na vida isso aconteceria? é esse tipo de gente que Deus está chamando a gente para ser gente que é resposta de Deus com relação ao anelo por simpatia que a humanidade tem gente que ora que busca que derrama o coração gente que intercede terceira e última lição que a gente aprende ou que eu separei para aprendermos nessa noite aqui do nosso encontro no Getsemane essa talvez a lição mais difícil de todas porque é a lição da submissão essa com certeza é a mais difícil de todas as lições a que a gente tem mais dificuldade de colocar em prática porque a gente quer estar no controle sempre não é verdade? a gente que quer estar sempre dirigindo a nossa vida e eu deixa eu abrir meu coração aqui para você a gente viaja muito a trabalho e eu tenho não sei você mas eu eu acho que sou bom motorista acho pelo menos e eu tenho extrema dificuldade em viajar de carona com os meus amigos extrema com meu pai com os meus colegas de trabalho não é porque eu não confie ou talvez eu não confie tanto neles a questão é que eu confie muito em mim no meu braço estar no controle estar na direção e não estar na direção para mim é complicadaço sabe aquela pessoa que você está dirigindo e ela está lá dormindo não sou eu se um dia eu tiver que viajar com você eu vou ficar acordado o tempo todo e dando pitaco ainda olha o radar está vindo gente lá porque a gente quer estar no controle da situação não é verdade? a gente tem muita dificuldade em não estar e aqui Cristo mesmo sendo Deus ele por três vezes ele cita uma frase que nós nunca deveríamos esquecer que deveria ser constante nas nossas orações nos nossos pedidos para Deus você sabe qual é a frase? Senhor se for possível passa de mim esse cálice Senhor se for possível atende o meu pedido Senhor se for possível atenda a minha oração mas Deus não seja como eu quero seja feita a tua vontade a tua vontade a história da redenção vai de jardim a jardim você já percebeu? no jardim do Éden Adão disse seja feita a minha vontade de submetermos nosso coração por inteiro a vontade de Deus uma vida que se entrega a 90% não é uma vida que se entrega uma vida que se entrega a 95% também não é uma vida que se entrega a nossa entrega só é completa quando a gente é todo de Jesus Cristo quando a gente é todo de Deus irmãos o Getsemane é a expressão maior de um Deus de amor um Deus que não apenas nos criou um Deus que não apenas nos mantém mas é a expressão do Deus que nos criou que nos mantém e que nos salva talvez nessa noite estou falando para alguém que está longe de Deus está vivendo longe da vontade de Deus está vivendo longe dos planos de Deus não é um momento mais oportuno para você voltar para os braços do Pai do que essa noite e a coisa mais linda da história da redenção a coisa mais linda da história da salvação do perdão é que a gente está a uma oração do coração de Deus e nessa noite você pode aproximar o teu coração do coração de Deus de novo nessa noite você pode tomar decisão de viver a vontade de Deus na sua vida e esse é o meu desejo para você talvez eu estou falando para alguém que ainda não foi batizado essa oportunidade de você decidir tomar essa decisão na sua vida também a entrega para viver com Cristo passa por esse processo do batismo porque o batismo é a confissão pública daquele que decidiu viver não a sua vontade mas a vontade de Deus é o compromisso público dizendo eu estou aqui Deus para viver a tua vontade para servir a tua igreja e para ser benção na vida das pessoas se você é irmão dessa igreja frequenta a igreja Adventista compartilhe também não apenas o link todas as noites com os seus amigos mas para que os seus amigos possam tomar decisão para que a igreja aqui possa receber a resposta dos nossos amigos e para que a gente possa de alguma maneira atender essa família essa pessoa para conduzir ela para mais perto do coração de Deus que nessa noite a gente decida fazer de 2021 o ano da nossa vida que nós mais vamos orar amém que nessa noite a gente decida ser resposta de Deus para o anseio humano por companheirismo por amizade por fieldade ou fidelidade que a gente seja a resposta de Deus também e que nessa noite a gente possa reenumar os nossos votos de ser submisso 100% submisso a vontade de Deus essa é a minha vontade nessa noite e se essa for a tua vontade do lado de lá da tela eu convido você a fechar os olhos e orar junto comigo nesse momento vamos orar? querido Deus obrigado porque nós somos amados muito antes de nós existirmos antes do céu expressar haja luz a trindade já havia declarado haja a cruz e é confiantes no amor de Deus que nos criou que nos mantém que perdoa e que nos salva que nessa noite nós renovamos nossos votos de submissão a tua vontade por isso Deus nos ajuda cada dia mais a conhecer a tua vontade envia-nos o teu espírito para que a gente viva vida obediente e santa para honrar o teu nome para preparar-nos para a volta de Jesus e para sermos benção na vida das pessoas do nosso redor em nome de Jesus te pedimos amém meu Deus amém amém